Olá, galera! E vamos aqui à correção de mais uma prova de mais um concurso público. Se liga aí! E sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, trazendo aqui com vocês, galera, a correção de mais uma provinha. Mas antes disso, já vai lá e faz o quê? Dá uma olhadinha aqui, vou até chegar aqui para o ladinho, para a gente dar aquela o quê? Olhadinha de perto no like, né? Dê o dedo no like, inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vamos para o nosso vídeo. Galera, trazendo aqui pedido de um dos nossos inscritos. Ele colocou lá, falou, boa noite, você vai corrigir a prova de Rio Quente do Instituto Verbena? Seria muito bacana, caso sim. Fica aí o meu pedido, minha sugestão pelos vídeos. Então, aqui estamos, né? Instituto Verbena, antigo centro de seleção da UFG, provinha da município de Rio Quente. Como ele não especificou qual, vamos começar aqui pelo de ensino superior. Quais os cargos que teve para esse daqui? Teve o seguinte, assistente social, nutricionista, professor nível 3 para as seguintes especificidades. Educação física, professor de matemática, olha só, e pedagogia, além de psicólogo. Então, toda essa galera fez a mesma parte da prova de matemática, conhecimentos gerais. Conhecimento específico teve a parte para professor de matemática. Caso vocês queiram que eu traga, para dar uma olhada como é que é esse tipo de prova, pede aí nos comentários, que aí a gente traz também, ok? Mas todo mundo fez a mesma provinha. A gente vai dar uma olhada aqui. A provinha é essa que aconteceu no dia 21 do 4, ok? Vou passar aqui, questão por questão, olhando sobre isso. Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, vossa senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que o YouTube está matando o meu canal. E existe uma forma de vossa senhoria ajudar, não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora para o vídeo. Então vamos lá, galera, já ficando aqui no meu cantinho de praxe, começando ali na questão de número 11, que trazia o seguinte texto aqui para a gente. Há uma crença de que cada ano da vida de um cão equivale a 7 anos da vida de um humano. Ok? Todo mundo já imagina que ouviu sobre isso. Entretanto, novas pesquisas mostram que a idade equivalente humana Y, ou a idade humana, está chamando de Y, e a idade cronológica do cão, que é X, se relacionam de acordo com essa fórmula. Rosinha aqui. Beleza. De acordo com essas informações, a idade cronológica de um cão equivale à idade humana de 47 anos. É de... Ele pediu para usar o E, sendo 2,7. Então vamos lá. Vamos copiar ali a nossa função. Então, Y é igual a 16 LN de X mais 31. Lembrando, Y é o quê? É o valor da idade humana, que nesse caso ele falou que era 47. Então vou substituir. 47 é igual a 16, que está multiplicando. Vamos lá. LN, galera, nada mais é do que o log na base E. X. Certo? Beleza. Mais 31. Vamos lá. Vamos mexer com isso daqui. 31 que está mais, posso passar menos? Sim. Vamos lá. Vou ter log na base E, que eu já vou substituir por 2,7. de X é igual a 47 menos 31. E o 16 multiplicando aqui. Ok. Propriedade de logaritmo aplicando ali, né, galera? Então tá. 47 menos 31, eu tenho exatamente 16. Então, o log de X na base 2,7, subtraiu, deu 16. Aqui o 16 estava multiplicando, vou passar, dividindo, né? Faço ele ali, dividindo. Beleza. Então, 16 dividido por 16 é 1. Log de X, 2,7, é igual a 1. Ok. Propriedade de logaritmo, definição ali, né, galera? Até brinca ali, uma regrinha, o que isso aqui parece, né? Vamos falar do coraçãozinho para ficar bonitinho, né? Mas o que a gente vai ter? 2,7 elevado a 1 é igual a X. Só que todo número elevado a X é ele mesmo. Então, é 2,7. Ok? Então, nosso gabarito, olha lá, 2,7 e tem D. Então, o que isso quer dizer? Quando um cão, cronologicamente, tem 2,7 anos, de forma equivalente à idade humana, ele teria 47 anos, na verdade. Ok? Essa é a relação que nós temos aí. Interessante, né? E aí? Coloca aí qual que é a idade cronológica do doguinho e depois qual que é a idade que ele teria em relação à idade humana aí nos comentários. Coloca aí para a gente. Para saber se o bichinho está velho, está novo, como é que ele está aí. Ok? Vamos lá? Questão de número 12. Falava assim, quantos são os anagramas da palavra Goiás que começam com a letra G? Então, a palavra Goiás, olha lá, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Obrigatoriamente, eu quero que comece com a letra G. Então, essa letra está fixa. O que eu vou ter? Só as demais letras mudando de posição. Ok? Então, se eram 5 letras, quantas opções sobram aqui? Eu tenho 4 opções, 3, 2 e 1 opção. Certo? Isso aqui, galera, não é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olhando para o gabarito, eu não quero que resolva, eu quero que escreva isso como fatorial. Só que isso é a mesma coisa que 4 fatorial. E 4 fatorial, nosso gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok? Então, uma questãozinha um pouco mais demorada, questão de logaritmo ali, suas propriedades, definições. E agora, uma de anagrama muito mais rápido para a gente resolver, né? Lembrando, provinha de nível superior. Ok? Vamos para a próxima? Questãozinha 13, vou dar uma licença aqui dela, né? Para a gente ler. Falava assim, Observe a tabela a seguir. Tem aluno e horas estudadas. Esquece a tabela. Esquece o quadro. Vamos dar uma lida na prova toda. A questão toda, aliás, né? Uma pesquisa sobre a quantidade de horas de estudo por semana de seis candidatos que estudaram para o concurso da Prefeitura de Rio Quente, que era esse, né? Desde a publicação do edital até a prova, revelou os dados acima. E ele pediu o seguinte. Qual é, respectivamente, ou seja, nessa ordem, ele quer que a gente encontre? A média, a moda e a mediana das horas de estudo semanais. Então, beleza. Então, primeira coisa. Vamos de média, né? Média, geralmente, é representado por um x barra. Lembrando, média é o quê? A soma dos nossos valores. Ok? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Então, não vou escrever essa soma, tá, galera? Já vou colocar ali o resultado da minha soma. Mas olha lá, com calma. 10 mais 8, eu tenho 18. 18 mais 12, a gente tem 30. Aí, 30 mais 14, eu tenho 44. Com 40, nós vamos para 84. Com mais 14, eu tenho 98. Tomei todo mundo. Vou dividir por 6, porque eu tenho 6 valores, certo? 98 dividido por 6, eu vou ter 18,33333. De uma periódica. Ok. Essa é a nossa média. Beleza. Depois, ele vem e pede a moda. Lembrando, moda é o valor que mais se repete. Então, o único que repete aí é o 14. Então, a moda... É só bater o olho, né? É o valor que mais repetiu, que é o 14. Beleza. Olha para os gabaritos. Vamos ver se a gente tem necessidade de calcular o terceiro. Ó, média sendo 16 e moda 14. Então, já estou entre a letra A e a letra B. Então, sim, nós vamos ter que ir atrás da mediana. Calcular. A nossa mediana. Lembrando que, para calcular a mediana, primeira coisa, eu tenho que pegar meus dados e colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. A maioria das vezes, a galera escolhe a ordem crescente. Então, eu vou começar lá. Eu tenho 8. Depois, eu fui para... Vou riscando eles aqui, tá? 8. Depois, eu tenho 10. Depois, eu tenho 12. 10. Tiro 12. 14. Duas vezes. Tem que colocar as duas? Sim. 14, 14. E, por fim, 40. 3, 6 valores. Ok. Quantidade de par de valores, galera. Como é que eu faço minha mediana? Eu pego a quantidade de valores. São 6. E divido por 2. 3. 3 é o resultado? Não. Eu quero o terceiro valor dessa ordem que eu coloquei. Olha lá. Primeiro, segundo, o terceiro. Ou seja, a nossa mediana. Ela vale 12. Então, média 16,3. Moda 14 e mediana 12. Nosso gabarito. Olha lá. B de bola, B de bosque, B de beleza, novamente. Certo? Para a próxima. Questãozinha 14 que nos trazia os seguintes. Vamos voltar para cá. Um trabalhador que reside na região central de Caldas Novas e trabalha na esplanada do Rio Quente, percorre diariamente uma distância de 60 quilômetros e de volta. Beleza. O tempo médio para fazer esse percurso de carro é de 58 minutos de carro e de moto é 56 minutos. Moto um pouquinho mais rápido ali, né? A galera faz uma imprudência e outra no trânsito. Aquela costuradinha padrão. Beleza. Considerando que em 2024 o trabalhador fará esse percurso durante 253 dias úteis, quantas horas por ano aproximadamente ele economizará em tempo se fizer o percurso de moto e não de carro? Aproximadamente duas horas. Vamos ter que saber o tempo que ele vai levar de moto, o tempo que ele vai levar de carro e a gente encontrar isso daí. Beleza. Então, primeiro, vamos pensar ali em relação à moto. Então, por moto, em moto ele gasta 56 minutos. Isso vai ser durante 253 dias. Eu não vou fazer 253 vezes 56 para eu saber o meu tempo da moto, ok? Então, 253 vezes 56 eu tenho 14.168 minutos. Vou passar isso para horas, né? Para passar para horas, eu pego esse valor. Cada hora, não tem 60 minutos? Então, para passar de minutos para hora, eu divido esse cara, né? 60. Ao dividir por 60 ali, nós vamos ter 236,13. 236,333333. 333, na verdade. Prisma periódica. Isso agora em horas. Ok? Então, em horas eu tenho aquilo ali. 236,133,33333. Tá. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para o carro. Vamos analisar ali o tempo do carro. Vamos lá. 253 dias. O tempo é de 58 minutos. Mesma coisa, 253 vezes 58, eu vou ter ali 14.674. 14,674. Só que está em minutos. Nossa, esse cara para horas. Então, 14,674. Dividido por 60. Agora é 60. Ao dividir esse cara por 60, eu tenho ali 244,5666. 244,5666 horas. Tá. Lógico que moto foi mais rápido, né? Basta fazer a diferença, né? Então, 244. Não vou nem escrever eles, tá, galera? Eu vou fazer o quê? O tempo do carro, que é o 244,5666, menos o tempo da moto, que é de 236,133,333. Ao subtrair essa galera, nós temos o seguinte. Aproximadamente, né? Aproximadamente, eu vou ter ali o tempo de 8,4 horas. Ou seja, durante o ano todo, ele ia economizar 8,4 horas. Letra C. Alguns podem se perguntar, ah, professor, e aquela distância de 60 km? Eu não tinha que colocar na minha conta? Se fosse 60 km para ida e outros 60 para volta, ok. Só que ele falou que a distância de 60 km, ida e volta. Ou seja, para ir e voltar, no total, são 60 km. Beleza? Então, não precisei colocar ele no cálculo. Se eu colocasse ele no cálculo, a gente chegaria em outro gabarito. Vamos de questão número 15. A 15 nos trazia o seguinte. Olha lá. Considere o seguinte processo de construção de quadrados. O primeiro quadrado tem lado L. Vou fazer aqui. Quadradinho. Finge que dê um quadradinho certinho. Lado L. Beleza. O segundo quadrado tem lado L dividido por 10. Então, o outro quadradinho. L dividido por 10. O terceiro quadrado é L dividido por 100. E assim por diante. Ele quer saber quanto vale a soma infinita das áreas desses quadrados. Ou seja, aqui eu vou ter infinitos quadrados. Galera, muito incomum cair isso daqui nos concursos, né? Por quê? Se ele está falando de soma infinita, sem nem testar, essa minha sequência, ela é uma PG. Por quê? Só a PG trabalha com a ideia de soma infinita. Que, inclusive, esse trabalho no ensino básico, no ensino médio, é uma aproximação grotesca, né? Mas qual que é a nossa fórmula da soma da PG infinita? Ele é A1 dividido por 1 menos Q. Lembrando que essa razão tem que estar variando entre menos 1 e 1. Como que eu acho a razão em uma PG? É só pegar um termo e dividir pelo anterior. Tanto faz a ordem. Então, por exemplo, o segundo termo, que é L sobre 10, eu vou dividir por L. É a mesma coisa que L sobre 1, né? A divisão de fração repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo sobre L. Então, L vezes 1 é L. 10 vezes L, 10 é L. E fica... Isso é 1 sobre 10. Que aí, se quiser dividir, né? Para facilitar nossas continhas ali, 1 dividido por 10 é 0,1. Ok? Agora, vamos fazer a soma dessa PG por essa aproximação aqui, né, galera? Por quê? Quem estudou mais a fundo e mais à frente sabe que para fazer essa soma legítima, eu preciso ali aplicar um limite, né? São coisas já do ensino superior. Isso tudo. Então, A1, meu primeiro termo é L, dividido por 1 menos a razão, que é 0,1. Então, a minha soma vai ser o quê? Ele vai ser L dividido por 1 menos 0,1. Eu não vou ficar com 0,9? Isso. 0,9. 0,9, já que os nossos resultados estão em fração, né? 0,9 em fração, galera, é a mesma coisa... Vamos anotar aqui do ladinho. É a mesma coisa que 9 sobre 10. De novo, divisão de frações. Então, a minha soma vai ser L vezes o inverso desse, 10 sobre 9. Então, a nossa soma deveria ser 10L sobre 9. Ok? Agora, a gente vem e olha para os gabaritos. 10L sobre 9. Temos? Soma. Não temos, né? Olha lá. Erro de digitação, galera. Em todos aqui, ele lançou um L ao quadrado. E não tem. Posso até calcular... Vou colocar aqui nessa tela aqui. Vou até calcular ali em cima, como teste. Olha lá. O terceiro termo, que era L sobre 100, vezes o inverso do outro, 10 sobre L. De novo, o L vai simplificar. E 10 dividido por 100 também é 0,1. Então, erro de digitação. Uma questão diferente, né? Porque o pessoal não cobra a questão de soma infinita de PG. Até porque, igual eu falei, ela é uma aproximação bem grotesca daquilo ali. Mas o nosso resultado, ele queria que fosse letra B, né? 10 sobre 9, L. Só que, como tem aquele L ao quadrado, não tem gabarito. Esse aqui é o nosso resultado. Ele está certo, está bonitinho. Então, questão que cabia recurso. E questãozinha aí anulada. Uma pena, tá? Só por essa questão que ele colocou ali L ao quadrado. Por quê? É a soma deles, certo? Certo? E aí? Sim ou não, garotos? Vai lá. Eu quero que os ramelões gritem aí nos comentários. Por quê, galera? Que essa não está anulada. Eu quero a soma do quê? Por que que nossa questão não está certa, galera? Eu quero a soma, olha lá, das áreas. Então, tem que ter a área de cada um. Qual que é a área desse cara? L ao quadrado. Qual que é a área do outro? L ao quadrado vezes L sobre 10 vezes L sobre 10? L ao quadrado sobre 100. O outro, qual que seria a área? L sobre 100 vezes L sobre 100? A área dele seria L ao quadrado sobre 10.000. Ok? A minha ideia ali são as áreas, certo? Então, quando eu for fazer aquela divisão, de novo, L ao quadrado por 100 e L ao quadrado. L ao quadrado sobre 100 menos 1 sobre L ao quadrado. O professor vai simplificar do mesmo jeito. Sim. Vai ter as simplificações, só que vai mudar o nosso resultado, tá? Então, eu vou ter o quê? 1 sobre 100. E agora, já que eu quero mexer com fração, vou deixar ela em fração, certo? Para a gente corrigir aqui a nossa questão, eu já vou resolvê-la no caminho das frações. Então, ali eu vou ter 1 sobre 100. Vai ser L dividido por MMC, né, galera? MMC de 100 e 1 é o próprio 100. Vou fazer até aqui do ladinho na frente. 100 dividido por 1 é 100 vezes 1, 100. Menos 100 dividido por 100 é 1. Então, eu vou ter 99 sobre 100. Agora sim, multiplica pelo inverso. 100 L sobre 99. De novo. L ao quadrado, né? Por quê? Meu A1, meu primeiro valor, é L ao quadrado. 100 L ao quadrado sobre 99. Em termos, olha lá, 100 L ao quadrado sobre 99. Gabarito, letrinha C. C de certo, C de concurseiro, C de concursado. Ok? Então, cuidado na leitura, pessoal. Por quê? Se eu faço essa soma infinita, como eu escrevi, só que em relação aos lados, daria errado. Agora, como ele falou em relação às áreas, sim, agora correto. Inclusive, mudava o item. Bom, volta, veja novamente. Cuidado nas interpretações. Sempre pontuo isso com vocês. Olha lá. Próxima questãozinha. Deixa eu ficar aqui do lado para a nossa leitura. questão de número 16, que fala assim. Observe a tabela. Não, não quero. Vou ler tudo. A tabela acima apresenta a evolução do PIB, produto interno brasileiro, de Rio Quente no período... Não, é produto interno bruto, né? Perdão. Produto interno bruto. O dia da geografia faz tempo. De Rio Quente no período de 2012 a 2021. Tendo em vista os dados apresentados, qual o valor da amplitude dos PIBs de 2012 a 2021? Então, era só lembrar, né, galera, que amplitude, eu tenho que pegar o maior valor menos o menor. Maior desses valores, galera. Agora, vamos olhar para a nossa tabela com calma. 55, 60, 67, 39 aqui em 2020. Meu menor valor. Agora, vamos atrás do maior. Então, 74, 79 em 2019, no ano anterior. Fica ali direitinho. 79 e alguma coisa. Toda não confere. Sim, foi o nosso maior valor. Vou escrever aqui do outro lado. E amplitude, basta fazer isso, né, galera? É um valor menos o outro. Amplitude, então, vai ser o maior valor, que é 79.793,99. Vou subtrair do menor. 39.675 e 42. Amplitude. Essa eu não tinha feito. Vou subtrair aqui agora. 79, 793 e 99. Vamos subtrair ele de 39, 675 e 42. Ok. Tá. A nossa amplitude. 40, 118. E 57 centavos. Olhando ali, nosso gabarito para esse cara, ó, 40 e alguma coisinha. Gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque e B de beleza. Bastava o quê? Lembrar a definição de amplitude, ok? Números grandes, sim, mas uma subtração, né, galera? Vamos concordar aí sobre isso. Questãozinha 17. Posso voltar aqui para o meu ladinho, que falava assim. Leia a reportagem a seguir. Imagine que seu banco lhe oferece o investimento pelo qual seu dinheiro vai dobrar a cada três dias. Seria uma maravilha, né? Ah, eu tenho um real daqui três dias. Tenho dois daqui três dias. Eu tenho quatro e assim por diante. Imagina se eu coloco um pouquinho mais. Se você investir apenas um real hoje, é verdade, ó. Quanto tempo levará para se tornar um milionário? Quanto tempo eu vou ser milionário, né? O meu resultado ali vai estar tendo, ou seja, para ser milionário, eu tenho que ter o quê? Quantos de dinheiro, né? E aí ele falou, com base na reportagem, quantos dias, no mínimo, serão necessários para que o investidor se torne um milionário? E ele ainda deu ali a dica para ajudar a gente, né? Log de 10 na base 2 é 3,3. Ok. Então, apareceu o log, né, galera? Sim, vamos ter que mexer com o nosso log. Então, vamos lá. Como é que vai aparecer esse log para a gente, né, galera? Olha lá. Se ele falou que a grana vai sempre dobrando, né? Então, eu vou ter 2 elevado a alguma quantidade. Se eu não sei que quantidade é essa, galera, é 1,n. Ok? E até o cara ficar milionário. Para ele ser milionário, galera, ele tem que ter 1 milhão. Ok? E 1 milhão, olha lá, 6 zerinhos, ou seja, esse cara, né, 1 milhão, é a mesma coisa, colocando ele ali, potência de base 10, é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Beleza. Certo? Tá. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Vou até chegar esse carinha aqui para o lado aqui. 10 elevado a 6. Uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Inclusive, aplicar o nosso log. Aplico o log de um lado, eu aplico o log do outro. Deixa eu ver, estou na frente um pouquinho, né? Vou chegar para cá. Aplicando o log de ambos os lados. Ok? Olha lá. É... O que eu vou fazer com esses caras aqui? Né? Como que eu posso reescrevê-los aqui? Como é que eu vou chegar no nosso n? Primeira coisa ali, né, galera? Eu posso usar o seguinte. Regra do tombamento. Né, galera? Então, aquele n vai ficar multiplicando. n vezes o log de 2. É igual a 6 vezes log de 10. Lembrando, quando a gente não escreve a base, a base é 10. Tá? Escreve ou não, a base desse cara é 10. Beleza. Ok. Então, o que ele vai ficar ali para a gente? Quando logaritmando e minha base são iguais, esse logaritmo, galera, dá 1. Ok? Então, eu vou ter o seguinte. Continuando ali. n vezes esse log de 2 na base 10. é igual a 6. Ok? Mas, galera, não está na base 10 o que ele nos forneceu. E aí? Mudança de base, né, meu povo? Mudança de base, né, meu povo? Então, eu vou fazer o quê? Vou ter ali. N multiplicando. Mudança de base. Vou colocar na base 2, que é o que ele me deu. log de 2 na base 2 dividido por log de 10 na base 2. E isso é igual a 6. Ok. Log de 2 na base 2. Mesma coisa. Esse cara é 1. Log de 10 na base 2. O exercício deu, que é 3,3. Então, eu tenho n que está multiplicando 1 sobre 3,3 igual a 6. Certo? Beleza. Multiplicando cruzado, né, galera? n vezes 1 é n. Esse n que eu estou elevando, que eu não sei quanto que é. E aí, 3,3 vezes 6. Eu tenho ele ali sendo 19,8. Tá. Só que, em quantidade de dias, né? Se a cada 3 dias isso dobra, então, para eu chegar no meu resultado, eu vou ter que pegar esse 19,8 vezes 3. E aí, sim. 19,8 vezes 3, eu tenho 59,4. Ou seja, para ficar milionário a partir de 1 real, do jeito que ele explicou para a gente, 59,4 dias. Como é aproximadamente, então, aproximadamente, 60 dias. Gabarito, letrinha D. Dedei conta de questãozinha detonada, ok? Então, era isso, meu povo, tá? Questãozinha de log, geralmente, pega, né? O pessoal ali tem suas dificuldades. Vamos ali para a próxima. Próxima questão nossa, questão de número 18. Mais uma vez, estou na frente, vou para o ladinho de cá. Falava assim. Observe a tabela a seguir. Não, vou ignorar. Vou ler primeiro. A tabela acima apresenta o total de empregos por setor em março de 2023, no município de Rio Quente. Como se vê, o maior volume de empregos em Rio Quente está no setor de serviços, que representa aproximadamente quanto do total de empregos no município. E aí, nossas respostas estão em porcentagem, né, galera? Então, meu total, eu vou fazer o quê? Eu vou somar meus valores, ok? Então, pegando lá na tabela. Eu tenho 36, somados com 33, 69. Mais 176, mais 2.721. Essa soma eu não tinha feito, estou colocando aqui agora, tá? Mais 25, mais 2.185, com 455, 43 e 13. Então, a soma total, 5.687. Isso é meu total. Meu total em porcentagens, é claro que é 100%, ok? Beleza. Então, tá. Ele falou, a galera de serviços, vamos ver ali quem está falando isso. A parte de serviços, 2.721, né? Então, ok. Eu coloquei essa parte, que é 2.721, em porcentagem. Quanto que esse cara vale? Então, 5.687x. Multiplicar por 100 é colocar os dois zerinhos no final, né? Então, 2.721 com dois zerinhos. Então, vamos dividir. É 272.100, vamos dividi-lo por 1.687. Ao dividir esses caras, vamos pegar aqui. 27, 2 e 100. Vamos dividir por 5.687. Ao dividir esses caras ali, nós temos aproximadamente, é logo, né? Já que ele falou ali. Já que ele colocou só uma casa, também vou colocar. 47,8%. Aproximadamente. O igual com o tiozinho em cima. Então, aproximadamente, olha lá o nosso gabarito. Letrinha A. A de aprovação. A de acertei. Arrebentei na minha conta. Então, uma regra de 3 ali. Tranquila, né, galera? Para a gente fazer. Questãozinha de número 19 que trazia o seguinte para a gente. Mas, antes da questão, aquele esquema, né, galera? Passando aqui do ladinho, a gente tem aquele aviso que você pode ver aqui embaixo, o nosso botão do Valeu e do Seja Membro. Valeu a partir de R$2,00. Faz ali a sua contribuição financeira para o nosso canal, ok? Vou estar trazendo aqui conteúdo de qualidade e de forma gratuita para vocês. Questãozinha 19, galera, que falava o seguinte, olha lá. Considere a tabela, vamos ignorá-la por enquanto. O comprimento em centímetro de uma tilápia em função do tempo de vida, em meses, está apresentado na tabela acima. Supondo que o comprimento em função do tempo seja regido por uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau. Ele perguntou qual é aproximadamente o comprimento esperado para o quarto mês de vida dessa tilápia. No quarto mês, o que vai acontecer com ela? Então, beleza. E ele falou que um está em função do outro, né? Ele falou que o comprimento está em função do tempo de vida, ok? Uma em função do outro. Lembrando, nossa função do primeiro grau, galera. Forma genérica dela, vou ficar até aqui do ladinho. y igual a ax mais b. Nossa, funçãozinha afim, função do primeiro grau. Genérica é assim, aonde? y está em função de x, né? Então, quem é quem lá em cima? Ele falou que o comprimento está em função do tempo. Então, eu vou substituir aqueles valores, ok? Ou seja, quando o meu x vale 1, o comprimento é 15. 15 é igual a a vezes 1 mais b. Ou seja, a vezes 1 é a. Então, a mais b é igual a 15. Guarda essa informação. Vou substituir os outros valores. 20,5 é quando o meu x vale 3. Ou seja, 3a mais b é igual a 20,5. Ok? Beleza. Duas equações, duas variáveis. Temos o quê, galerinha? Um sistema para brigar com ele, ok? Nesse sistema, galera, pode fazer por substituição, pode fazer por adição, comparação, regras de Cramer, o caminho que você decidir, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira linha e vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter menos a menos b igual a menos 15. E 3a mais b é 20,5. Por quê? Agora, quando eu somar minhas duas linhas, menos b mais b vai embora. Menos a mais 3a, 2a. E 20,5 ao subtrair 15, nós sobramos ali com 5,5, né? 5,5. Então, 5,5 dividido por 2, eu vou ter meu valor de A. Tá? 5,5 dividido por 2, eu tenho 2,75. Esse é o valor de A. Volto em algumas das equações, vamos achar o meu B. Por exemplo, aqui nesse começo, A mais B é igual a 15, ou seja, meu B vai ser 15 menos o valor de A. É 15 menos 2,75. Então, quem é esse cara? O resultado dele fica sendo 12,25. Temos o valor de B. Então, agora eu tenho a função afim que ele nos disse. Y é igual ao A que a gente fez, que é 2,75, mais o B, que é 12,5. Ok? O que eu vou fazer nesse cantinho? Vou para um outro quadro. O que ele pediu para a gente? Agora, tendo aqui essa função, no quarto mês de vida, ou seja, X valendo 4, qual é o meu resultado? Então, eu vou substituir. Vou até copiá-la aqui de novo. 2,75. Mais quanto? Vamos voltar lá na questão. 12,25? Ok. 12,25. Então, no lugar do X, eu vou colocar 4, porque é no quarto mês. 2,75 vezes 4, mais 12,25. E o Y vai ser 2,75 vezes 4, nós temos 11. E 11 mais 12,25. Nosso Y fica sendo 23,25. 23,25, voltando aqui para marcar, né? 23,2, na verdade, o arredondamento dele. 23,2 gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok, galera? O que eu precisei? Falou que era uma função afim do primeiro grau. Eu lembrei que era uma função do primeiro grau. Escrevi o genérico dele. Substituí os valores para achar um sistema. resolvi esse sistema, achei, aí sim, a minha função. Carinha aqui atrás de mim. Esse cara aqui embaixo. Substituí o valor de X que ele tinha nos dado. Ok? Então, uma questãozinha ali bem padrão dentro do conteúdo de função afim. Beleza? Vamos aqui para a próxima questãozinha aqui. Instituto Verbena, né, galera? Fala comigo. Você sempre não tem ali números complexos. Inclusive, acho que eu não vou achar um emoji para complexo. Então, vamos colocar. Não, vamos colocar, porque sempre aparece. Eu quero a expressão. palavrinha-chave, na verdade, expressão-chave, né, no vídeo de hoje. Você vai fazer o quê? Vai lá nos comentários, galera, e escreve em um comentário número complexo. Por quê? Instituto Verbena é batata. Galera que acompanha nosso canal aqui sabe, eu sempre falo isso. Então, vai lá nos comentários e coloca essa expressão. Número complexo. Eu vou procurar um emoji e talvez combine com isso daí ou não para colocar para a galera. Ok? E lembrando, todo comentário seu é super bem-vindo sempre, né? o pedido, sua sugestão, sua reclamação, a gente está aqui para vocês. Ok? Então, vamos lá para a nossa questão. Falava assim, considere o número complexo z que é 1 mais i. Qual é o número complexo w desse tipo? 2 vezes z². Então, primeiro, eu vou fazer esse z², que é o quê? 1 mais i². Eu posso fazer, né, o produto notável ou ele vezes ele. Tanto faz. Vou fazer produto notável. 1² mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, 1² é 1 mais 2i. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, né? i² dentro de números complexos, isso vale menos 1. definição de números complexos. Ok? Beleza. 1 menos 1 vai embora, ou seja, ele ao quadrado sobrou apenas 2i. Então, desse 2i, agora eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2i, nós temos 4i. Como gabarito, 4i, letrinha C. C de concurseiro, C de concursado. Ok? E aqui temos nossa última questãozinha da prova da Prefeitura de Rio Quente. Nível superior passando aqui do ladinho, né, galera? Nossas redes sociais aqui na parte de baixo. Compartilha, se inscreve, clica no botão Seja Membro aqui, pessoal. A partir de 1,99 você começa a ter acesso ali a níveis diferentes, inclusive acesso antecipado a vídeos. A galera só vai assistir depois, você já tem todos liberados ali. Todos os vídeos que eu já deixei gravados você pode assistir antecipadamente, beleza? Vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.